Alterar um slide mestre. Depois de nosso slide mestre ter sido criado aqui, nós podemos alterar ele, tá? Então, se eu entrar aqui no modo de exibição, colocar no modo slide mestre, que nós vimos na aula passada, onde a gente pode alterar, então, a estrutura aqui, nós temos toda a parte de mudança dele. Então, aqui eu posso já inserir um layout novo a partir daqui, né? Eu posso, por exemplo, inserir espaços reservados entre um slide e outro, tá? Não no slide mestre, né? Mas entre os slides, por exemplo, eu quero inserir aqui um espaço, por exemplo, eu quero inserir uma imagem. Então, basta que eu, ó, abra uma caixa aqui e eu insiro a imagem aqui dentro. Eu posso, por exemplo, aqui alterar o tema, como eu já mostrei para você um pouquinho antes aí. Tá? Olha só. A partir daqui, eu posso mudar, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu slide mestre. Ó, vou ver que nesse tema aqui, ó, como aqui é uma estrutura diferente, já não vê a imagem, então, tem temas que ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele não altera em todos, ó. Eu posso trocar apenas o plano de fundo, né? Se eu não quero mudar o layout, não, mas eu não quero mudar, por exemplo, o layout, eu quero apenas o plano de fundo. Ó, então, ele manteve o mesmo layout, mas com o plano de fundo diferente. Eu posso modificar o tamanho do slide, então, eu quero o widescreen, que é o formato para, enfim, no modo de cinema, né, 16 por 9, que é o que as TVs, hoje em dia, tem o formato padrão, ou se vai ser no modo projetor, tanto faz, pode ser no modo 4 por 3. Vamos maximizar ou garantir o ajuste, ó, então, ele se ajustou, comprimiu, deixamos 16 por 9, tá? E nós temos aqui a questão de efeitos, né, dos temas, onde eu posso alterar as cores, olha só, os degradês de cores, então, eu escolho aqui, tipos de letra, os efeitinhos que eu quero que tenha, nas bordinhas dos textos, das imagens, quando tiver. Então, essa aqui é a parte de edição do slide mestre. Aí, depois que você fez toda essa parte aqui, né, de você, que você alterou, o layout aqui, nós já vimos também, que é os itens que você quer, que deseja que ele altere sozinho, então, tá prontinho. Ou eu mando fechar o modo de exibição do slide mestre, ou aqui na própria guia exibir, ou apenas a clica no normal. Mas, como eu já estou aqui no slide mestre, basta que eu clique em fechar o modo de exibição do slide mestre. Então, eu fechei, ele voltou automaticamente para o modo normal, então, agora basta que eu continue fazendo a edição aqui, ok? Então, é isso aí, a parte do slide mestre. Pratique e vejo você no nosso próximo tutorial.